O FA Champions League é Midland contra a Benfica. Rivaldo e Ronaldo, grandes duplas que fizeram parte da história do futebol brasileiro. Corta a zaga, o ataque era bom. Vai descendo o Benfica. De opção, no Biolo. Tentou afastar a bola cruzada, derrota em perigo. Bola em profundidade. Salve o goleiro. Foi uma defesa difícil para segurar o 0x0 nesse comecinho. Vilani trabalhou bem. Bola enfiada para correr. Para fora. Estava de olho, deu o bote, sente-se e corta. Gilberto. Julian Weigl. Vem aqui atrás buscar a bola. Weigl. O Benfica vai subindo para o ataque. Muitos passos trocados, eles mantém a aposta da bola, procuram um espaço na defesa adversária. Atenção para fazer e desempatar. Gol! Para jogar mais tranquilo, a partir de agora eles passam a frente no placar. 1x0. 1x0. Vai recomeçar o jogo. Sviachenko. Passe errado. Mas é um pouco estranho, né não? Alejandro Grimaldo. Yaren Schuch. Vai sair pela língua de fundo, é só tiro de meta. Segura, tá sem opção, espera alguém chegar para o passe. Juninho. O time vai girando a bola, de pé em pé, tentando um espaço na marcação. Que chance para empatar. Providencial, ainda tem jogo. Vai em direção ao gol. No limite, mantém o jogo. Pode levar amigo. Sviachenko. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. Dá o toque, foi mal, só devolve. Ergue o braço, árbitro. E... E... Tapa final, vamos nessa. UEFA Champions League. João Mário. Vai gol. João Mário. E... E... Arenschuk. Bem, escapa da marcação. Eles não conseguem manter a posse. E... Que bola enfiada! Perdeu! Bobeou! E... Bobeou, eles retomam. E... Arenschuk. João Mário. E... O... E... E... Arenschuk. Vai descendo o Benfica. Toque de bola no campo ofensivo. De lado, procurando uma brecha. Olha o gol. Defendeu. Olha a sobra. Toma a bola dentro da área. Foi uma defesa difícil, Vilani. É para elogiar mesmo. Trabalhou muito bem para impedir o gol. Cruzamento bloqueado. Melhor para o zagueiro. Cortou. Pressão no ataque. Avança. Conduz. Uma boa. Ele devolve a bola. Chega bem no desarme. Escanteio. Preferiu a bola curtinha. Atenção. Mandou para trás. Chega para desarmar da área. Tenta proteger. Tenta proteger. O Benfica procura um espaço. Faz a bola rodar. E o que parecia bom, acaba naufragando. Bola perdida. Ainda dá tempo de empatar. E a torcida chama o time para o ataque. Depois dessa boa recuperação de bola. Sviatchenko. E o que acontece? Sai a jogada. Sai o ataque. Dá para cruzar dali. A bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta marcado. E deu minha hora. Veríssimo. Leu bem a jogada. Intercepta a bola. A torcida solta a voz. Tenta empurrar o time na reta final. Sorriso de aeromoça na cara da galera. Sentiram que dá pra empatar, Vilani. A torcida tá fazendo o papel dela. Tá bonito de ver. Dividiu bem. Perdeu a bola. Final de jogo. Eles descem pro ataque pra tentar mudar a partida. Intervenção pra salvar na área de defesa. Arbitragem indica. Dois minutos mais de bola rolando. Lázaro. Lucas Veríssimo. O Benfica pode atacar pela ponta. Liberdade. Que chance. Pra matar o jogo. Pegou. Escanteio cobrado na área. E o árbitro da final de jogo. O Benfica pode atacar pela ponta.